Ô, ai caralho, coisa linda, né? Me emprego, acabei de ir pros bares, não acredito, não acredito Eu vivia com intriguinhas, fofocas, causando fim Falando que eu te traí, esse papo cê conhece Isso é coisa de criança, saiba que eu não sou moleque Se quiser acreditar, pode botar fé em mim Que eu sou homem de palavra e eu já disse isso pra ti Bem que minha mãe me avisou, que era pra eu tá aqui sozinho Agora se despedindo pra vocês, eu mando assim Isso é pra largar, larguei, termina, eu terminei Se ela fosse boa mesmo, não virava minha ex Isso é pra largar, larguei, termina, eu terminei Se ela fosse boa mesmo, não virava minha ex Isso é pra largar, larguei, termina, eu terminei Se ela fosse boa mesmo, não virava minha ex Diretamente, restante, love, fuck That's why it's the beat, só existe o beat Me brincava de ir pros bailes, não acredita em mim Sempre vinha com intriguinhas, fofoca causando fim Falando que eu te traí, esses papos cê conhece Que isso é coisa de criança, saiba que eu não sou moleque Se quiser acreditar, pode botar fé em mim Que eu sou homem de palavra e isso eu disse pra ti Bem que minha mãe avisou que era pra eu tá sozinho Agora se despedindo pra vocês eu mando assim Isso é pra largar, larguei, termina eu terminei Se ela fosse boa mesmo não virava minha Isso é pra largar, larguei, termina eu terminei Se ela fosse boa mesmo não virava minha Isso é pra largar, larguei, termina eu terminei Se ela fosse boa mesmo não virava minha Diretamente It's fuck, love, fuck That's why it's the beat, só existe o beat Aí é Então eu vou te dar um pra lá, larguei, termina eu terminei Se ela fosse boa mesmo não virava minha E aí é pra lá, larguei, termina eu terminei